Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Espero que vocês estejam se cuidando, né gente? Que infelizmente, sempre venho ressaltando nos nossos vídeos que o coronavírus, o covid está aí, né? E está levando tantas vidas e não está de brincadeira, tem pessoas que acham que é brincadeira, que até zombam da doença, mas não é. Então vamos lá, né? Para as nossas resenhas, sem muitas delungas. Gente, vamos falar hoje de novo da Rica de Taubaté? Isso. Hoje vai ser um vídeo duplo. Por que, Mica, que vai ser um vídeo duplo? Que eu vou falar dela e do ex, né? Falar dos dois. E começando por ele. Eu pensava, gente, que ele era uma pessoa totalmente diferente. Não é porque ele deu indireta para mim, não. De maneira nenhuma. É porque, pelas atitudes da pessoa, a gente já sabe quem a pessoa é, né? Ele é um carinha muito preguiçoso, que se acostumou, como eu já disse nos outros vídeos, no outro vídeo. Que ela ensinou ele a ter uma boa vida, acordar tarde, viver de boa, ser empregado, sim, e babar também. Aí teve pessoas que comentaram, não, mas ele é pai, ele está fazendo o dever dele, sim. Pai tem dever de pai, não dever de babar, né? É diferente um pai cuidar da filha do que ele fazer o papel de babar. Aí são coisas totalmente diferentes, né? Que é o caso que ele faz. E o carinha, gente, está se explodindo lá no Instagram. Morto de feliz, porque o vídeo dele estava em alta. Claro que ele tem que ficar feliz, né, gente? Ele não quer trabalhar. Ele quer viver de internet. Preguiçando, é um preguiçoso, sim. Sei que vocês estão cansados de fazer resenha dela aqui no canal. Muitas das meninas já pediram pra mim não fazer tanta resenha assim, gente. Mas é porque tem coisas que a gente vê que eu não posso ficar calada, né? Gente, morto de preguiça aquele cara. E outra coisa, gente, que eu não tinha falado aqui com vocês. Se ele fosse tão bonzinho assim, ele não teria sido conivente com a mentira dela. Não é verdade? Vamos raciocinar comigo? Se ele fosse tão certo, tão justo, uma pessoa boa como a gente imaginava que ele fosse, ele não teria feito isso. Nunca ela e nem ele falaram sobre isso, né? E qual é que vai ser o final dele? O final dele vai ser que ele vai ficar trabalhando na internet, né? Trabalho, entre aspas, né? Pra mim não é trabalho. Pra mim é uma... É mais outra fonte de renda. Mas não serve pra ser a única fonte de renda da gente. Por quê? Porque YouTube, gente, é hoje, amanhã... Não sei, né? Ninguém sabe. Hoje tem audiência, amanhã não tem. E eles não pensam nisso. Eles acham que é eterno. Mas não é. E ele, gente, tá se mostrando um cara muito... João João, tá se mostrando um cara muito arrogante, sabe? Que a prepotência é engraçada nos stories dele. Ele falando que não gostava de gente arrogante. E ele conviveu com uma por muitos anos, né? Tanto com ela... E ele também é a mesma coisa. Ele é um carinha muito debochado. Mas ainda bem, gente, que a máscara dele caiu, né? Muitas pessoas entraram no meu direct também, comentando sobre isso. Mica, agora sim que ele se mostrou quem é. Isso, exatamente. Agora sim que ele se mostrou quem é. E o final dela com ele, gente, vai ser o seguinte. Ela vai namorar à vontade. Vai fazer o que quer e o que não quer. Os caras não querem nada sério mesmo. Né? E o que que acontece? Depois que fazer e acontecer, vai ser igual a Dona Pitu. A Dona Pitu, gente, quem não sabe, ela brincou. Ela namorou. Ela era casada, né? Aí deixou o marido e brincou, gente. Fez e aconteceu. Ficou com a torcida inteira do Ceará e do Fortaleza. Do Flamengo. Vocês estão querendo... Vocês estão entendendo, né? O que que eu tô dizendo. E depois o homem voltou pra ela. Sabe? E ficou tudo de boa. Como eu tinha falado aqui nos outros vídeos. É complicado isso, né, gente? A mesma coisa vai acontecer com a Gabi, gente. Ela vai arranjar um namorado. Lembrando, gente, que eu não estou dizendo que ela vai ficar com muitos. Entendam? Pra depois não houver especulações com o meu nome. Estou dizendo que ela vai namorar. Vai ficar com o cara há algum tempo. E ele vai... E a ficha dele só vai cair quando ele vê ela com o outro. E o que que vai acontecer? Ela vai namorar bastante. Depois que ela namorar e o cara não quiser mais ela. E o que que ela vai? Ela vai voltar pra ele. Ela vai voltar pro John John, gente. Vocês podem... Eu posso até estar enganada, né? Que eu não sou a dona da verdade. Nem muito menos a dona da razão. Mas volta pra ele. E ficam... Ficam tudo bem, né? Os dois com os dois canais grandes. Que o canal dele está crescendo, sim. Como eu vou ter... Vou voltar a falar pra vocês aqui. O canal dele está em alta. O vídeo. O último vídeo que ele postou. Que ele estava comemorando lá no Instagram. Se eu não me engano, gente. Estava em 18. O vídeo dele em alta. E ele estava super feliz, né? O cara é... Gente, eu não sei se vocês notaram também. Que a gíria, como ele fala, é tão esquisita, né? Pra se dizer... Né? Eu não sei. Comenta aí nos comentários. É mano. É não sei o que. Ele é cheio de gíria, gente. Eu não entendo. Não que eu seja contra. De maneira nenhuma. Só uma coisa que eu tenho observado. Tenho observado, sim. Pois é, gente. É... Querendo ser digital influencer. E volto a falar. Meu amor. Você não tem carisma nenhum. Pra ser digital influencer. E o canal até deu certo, né? Tá dando certo. Mas não tem carisma nenhum, gente. É um... Uma pessoa que não tem... Sei lá. Não tem brilho. E outra coisa. E a sua ex. Não é que ela seja fodástica. Não. Ela teve sorte, sabe? Agora, se você tiver sorte com ela. Você vai crescer tanto aqui na plataforma, né? Como está crescendo. Quanto no Instagram. Voltando a dizer. Ela não tem talento. Ela não tem talento. E nem tem carisma. Antes ela era uma pessoa diferente. Mas hoje mostrou que era. Mas na verdade, gente. Ela sempre foi a mesma pessoa. O negócio é que se você quiser saber quem é fulano de tal. Você dê poderes a ele. E aí você vai saber quem é. Tá bom? E não... É jogada de sorte, gente. Ela foi jogada de sorte. Não só ela, como muitas aqui da plataforma. Que se eu fosse falar, ia... Eu ia ter que ficar até amanhã de manhã falando nomes aqui. Pois é, gente. É isso. As pessoas se acham o último biscoito do pacote. Somente porque tem uma quantidade de inscritos, né? E abre a boca. Tem os seguidores. Seguidores nada. Vocês têm inscritos. Só quem tem seguidor é Jesus. Tá? E a gente não é ninguém na frente de Jesus. Somos reis mortais. Pois é isso, gente. Terminar aqui esse vídeo rapidinho. Se vocês gostaram, não esquece, gente. De dar o joinha. E lembrando que o deslink também funciona. Tá bom? Pois é isso, gente. Esse foi o vídeo. E se quiserem dar sugestões de vídeos, comenta aí nos comentários. Tá bom? Que eu leio todos, gente. Tá bom? Não tem comentário assim que eu não leio. Se eu não tiver online na hora, mas quando eu vejo, eu tô lá. Tá bom? Beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tá bom? Um ótimo final de semana pra vocês, gente. Que vocês tenham paz no lar de cada um. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.